O recorde de mais de 100 mil casos de covid em 24 horas na França no último sábado levou o governo de Emmanuel Macron a se mobilizar por novas medidas restritivas. Após uma reunião de crise sobre a nova variante Ômicron, o primeiro-ministro Jean Castex disse que vai ser determinada às empresas que imponham pelo menos três dias de trabalho remoto sempre que possível. A determinação vai vigorar por pelo menos três semanas e é uma das várias anunciadas para tentar frear a quinta onda de infecções por covid. O passaporte sanitário que permite acessar restaurantes, cinemas e outros espaços só vai estar disponível para as pessoas totalmente vacinadas, deixando de fora a possibilidade de um teste negativo recente. Shows, competições esportivas e outros eventos vão ser limitados a um máximo de duas mil pessoas em ambientes fechados e cinco mil pessoas em ambientes abertos. Castex também disse que a imposição de um toque de recolher para a noite de ano novo, como vários veículos da imprensa local apontavam, não está prevista.